Música Drama, reviravoltas e emoção até o fim. Assim foi a vitória de Volta Redonda sobre Tatiaia, hoje à tarde na Copa Rio Sul de Fitsal. Eles entraram em quadra com sede de bola e Tatiaia apostou na renovação, enquanto Volta Redonda na juventude. Molecada nova, já viemos aí com outros anos com a galera mais antiga e não deu certo. Então é nada mais justo que dar moral para a galera mais nova que está vindo aí. E eu tenho certeza que Volta Redonda vai passar esse ano de fase. É, a torcida do Volta Redonda comprou a ideia. Ela compareceu e empurrou o time. Com a confiança em alta, teve torcedor que até arriscou o placar. 3x1 para o Volta Redonda. 2022 não foi bom para as duas cidades que foram eliminadas logo na primeira fase. Volta Redonda tem duas Copas. Foi campeã em 1995 e em 2005. Já a Tatiaia nunca conquistou uma Copa Rio Sul de Fitsal. E para animar de vez o caldeirão, Cadu abriu o placar para a Volta Redonda, que jogava de preto e amarelo. Só que Tatiaia não queria ir para o intervalo em desvantagem e empatou com esse gol de Luan Zoião, faltando um minuto para acabar o primeiro tempo. Na volta do intervalo, Felipe Zoião virou o placar para a Itatiaia. Volta Redonda não queria decepcionar. Feijão fez o dele e Ratão marcou duas vezes. Placar final, Volta Redonda 4 e Tatiaia 2. O primeiro passo era a estreia, né? Aquele peso, porque nas últimas três a gente também não estreou bem. E hoje estrear com a vitória, com essa molecada, essa mescla. E a gente está treinando, batalhando para dar o suporte, correr junto com eles e a expectativa é muito boa aí. A gente conseguiu um bom resultado, excelente resultado dentro da nossa torcida, dentro da nossa casa aqui. Eles ajudaram muito também, time muito bem. Com experiência, usamos a questão da falta, que nós tivemos as possibilidades de bater a falta direto. Fomos felizes, mérito todo deles, partidaz. Acredito que o goleiro do Volta Redonda fez muita diferença hoje, garoto diferenciado aí. Mas é isso, a Itatiaia vai trabalhar forte aí para pegar a Piraí lá com a força da nossa torcida.